Eu sou sem teto, Copa do Mundo, no Brasil me revolta Não quero Copa, 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 no Brasil, eu quero teto Quem que mais querendo no nosso Brasil? Não quero Copa, 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 Copa no Brasil, eu quero teto Ô governantes, chega de vaidade Trabalhador, quer é dignidade Tarifa zero, saúde, educação Salário justo, sem esquecer da habitação Eu não tenho casa, eu sou sem teto Copa do Mundo, no Brasil me revolta Não quero Copa, 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 no Brasil, eu quero teto Não quero Copa, 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 no Brasil, eu quero teto Tá lindo, Copa, Copa, Copa!